Música Com até uma frota assim, os caras ficam um pouco mais medo, né? Ou é aí mesmo que eles vêm atrás pra roubar mais? Vem nada? Se vim eu tô com farra aqui, ó. E eu tô sem arma. Eu tô com tristo. Esse carro nem tava aí, né? Não. E a neblinha, né? É. Rapaz. Aí, carro, aí você tá de brincadeira, né? O cara não desce de voz de voz e freia na minha frente. Carreato que o Brasil ganhou? É. Buzinando. Só que os caras não saem, não. Não adianta buzinar, não. Pois assim, era o Brasilzão. A roda te passando. O caminhão dela é mais rápido, eu acho. Eu acho que é mais pesado o tamanho da carga. É, mas o motorzão. Então vamos apostar uma corrida? Hum, como? Vamos... Até lá não tô se sabendo. Caramba, mas vai ter estrada pra três caminhões? Vai... Vai... Não tem nem freio ali, ó. Tá louco, esse caminhão é nervoso. Calma aí. Só sem tachar, hein? Só falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá se já. Vamos lá arrancada. Ficou nós dois aqui. Arrancada ali, ó. Eita! Quase que eu bati. Já foi e voltou. Tá pulando o caminhão da... Tá pulando, tá? Não. O que é isso, mano? Não tem nada aí dentro, não? Tem não. Eu cometei um pouquinho de droga, eu tô achando casa disso, mano. Olha aí. Eu posso ir marcar no mapa, não sei o que a gente pode. Vai perder. Ah, isso aí é bom, isso aí é bom. Não dá pra nada não, acho que você vai ficar aí por fora, hein. Porra, eu fico na contramão, cara. Tenho que passar o de você logo. O meu não corre, mano. Ah, a gente tá na mesma velocidade, a mesma coisa aí, olha a merda. Quase que eu bato. Aí ela parando. Aí, nosso senhor! É, só vinha... Não era pra vir reto, era? Não sei, acho que é assim. Tá certo, tá certo. Tá certo. Aí eu freiei, que beleza. Ah, eu bati na rosa, mano. Tá, eu troquei. É que eu te fechei, você não conseguiu virar. É, velho. Ela até no barro, o caminhão deu mais rápido. Não, é mais câmera, né, velho. Tem mais lento, mano. Olha o tamanho do caminhão. Sim, mas é que é lento, mano. O motorzão, aí, bate aí no carro, aí. Acurra, acurra. Aí ia ganhar no drift, hein. É. Aí você empurrou ela mais, ó. Tinha que ter como pegar vácuo. É o quê? É lá mesmo, né? Tinha o quê? Pegar vácuo. Tipo assim, você ficar atado também, você tem que ter dificuldade. Porra, a pessoa... Ah, no GTA tem vácuo, né? Tem, no normalzinho, tem. Que isso, é? Agora o senhor tá correndo. O meu tá 97 aqui, não sai disso. 97? 97? Ah, é... 7,25. Então já era, filho. Vamos passar. 130 agora, 130. Falou! Pegou o trânsito ali, ó. Se deu mal. Amor. 135. Ainda não sai de novinha? Vamos, caramba. Tô chegando a 111, 113, ó. Aí tá. O negócio é deixar a linha reta. Fizer uma curva, já cai. Aí tem coisa, não sei nem. Ah, esse aqui é... É de boa. Sim. O negócio é aqui, ó. Chegando. Esperta aí, se os caras não já tão aí esperando, ó. É. E... Tem um carro aqui, a gente quer esse carro. Ó, eu vi um cara correndo ali, hein. Tem um cara correndo aqui, hein. Tem, tem. Tem uma Hylos 30. Tem, tem um cara correu aqui pra água. Cheguei, cheguei. Tão me soltando, tira aqui. Quem que é isso? É o NPC ali me atirando. Pode chamar a polícia, apesar que não tem polícia, né. Quem que é esse de verde aqui? Eu não sei, tem um Amarok aí, mano. Tem. Vamos parar ele. Eu vi um cara acertando, indo correndo pra água ali, cara. Agora, quem é? Eu não sei. É um cozinheiro aqui, é. É um cozinheiro aqui, ó. Negativo. Eu vou cozinhar, eu sou avião. Então... Eita! É o NPC. 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 Caramba, dá pra ouvir os caras xingando. Mataram vocês? Mataram? Não, eu matei. Tá aqui. Tá. A história é a seguinte. A história é a seguinte. Você está aí? É, o cara está de máscara aí. Em vez de vocês terem que ficar aqui, mergando, tipo, 10, 15, 15 minutos. Aí, ó. Vocês vão lá na minha casa e eu tenho estoque de droga, entendeu? Ele tem estoque de droga na casa dele, mano. Ih, o cara está roubando essa ideia aí, mano. Que história é essa aí? Tem, 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 mano. O cara está roubando a ideia aí do baixo, mano. Eu não vendo nem nada. Eu armazeno e daí, em vez de vocês virem aqui, que é um lugar que é manjado pela polícia e tudo mais, vocês vão direto lá na casa e tem um pontinho, só que você está assistindo. Tranquilo, sabe? Sabe onde é a metabitamina? O farm de metabitamina? O farm de metabitamina? Aham. Sabe aquela casa então? Aquela casa é minha. É sua? Sim, sim. Qualquer coisa que você precisar de droga, eu tenho estoque, estão fazendo estoque grande lá, é só chamar pelo cozinheiro. Pergunta se está tratada, já está processada. A droga já está processada ou não tem que processar? Não, não, não. Ela é bruta. Ela é bruta, tem que processar ainda. Mas ele está querendo quanto aí dessa droga aí desse jeito? É 18 reais a unidade. Vocês vendem por 180, foi processado. A questão é que a gente vê se vocês levarem 10. O cara está querendo 10% só. E a gente tem 2. É. É a hora que nós vamos ver. Depois nós vamos lá. É só um serviço a mais, opcional, entendeu? Qualquer coisa a gente dá um toque a você, Emma. Você, Emma. Entendi, entendi. Então, por exemplo, eu estava assistindo, ainda não tenho muito. De boa. De extras eu não tenho muito ainda para assistir esse trabalho. Mas você está colocando para ter um estoque, tentar chegar pelo menos em uma tonelada. Se quiserem, é só dar um toque aí, perguntar se o cozinheiro está disponível. Se estiver na cozinha. Tranquilo, qualquer coisa dá um toque aí para você. Sim, é lá na casa. Chega. Oi? Qualquer coisa dá um toque em você aí, velho, pelo celular. Ah, mano. O cara deu um soco aqui. Ah, não tem por isso. É. Não tem por isso. Ok, ok. Vamos fazer o que? Cada um pega 100 e já enche o caminhão de cada um? Já veja. Tem falta. Beleza. Já enche... Tipo, vamos encher cada... Cada leva, enche cada caminhão. Tá? Que tomado. Exato, velho. Vai encher o caminhão de quem primeiro? Ah, o da Rosa já falta pouco, né? Ela tem lá ainda. Então vamos encher o seu time. O meu acho que tem 25 ali dentro. Oh, vocês dão ideia para o cara fazer processado, mano. Aí lascou agora para nós, velho. Não, não deu ideia nenhuma não. A gente só perguntou qual que é. Pois é, mas você dá ideia. Ele está vendendo 18 reais, cara. Ah, bruta. Só que eu estava mutado. Eu falei, não, não, não pergunta não. E esqueci que eu estava mutado. Ó, meu caminhão faltam 330 anfetaminas. 330 aí, dá para ir. É, porque tem 440 extases, que equivale a 220 quilos, né? É. Uhum. Então falta 330. 330, então beleza. É, mas você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Se vocês chegarem aí agora, eu vou só colocar lá para não precisar tirar vocês daí, para abrir o porta armário. Aí, mano. Você é muçulmano? ivo,halves? Como é outro? Ou outro outro? Negativo. Um roxo,ka. Aquece essa máscara no rosto aí, mano? Eu sei a gente ver isso aí, ó. Tá. Mas está com medo de nós? Nós, mano. Não, não é de vocês. Você aqui é faloso? Não, não. Não ligamos ao que eu esqueci. Falta a coisa ou não dá uma autógrafa? Tem, né? Acho que vai encher aqui, deixa eu ver. Tem 102 aqui. O poder é que eu tenho uma carteira de habilitação, velho. Deixa eu tirar ela daqui. O cara tá fazendo, esse cara não tem nem caminhão. Ele fica carregando no... ... ... Cadê a qual caminha que tiver encher? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? A mulher deu 102 aqui também, a gente que tá. Ah, tá pra cá. Tá pra cá. Coloque aí primeiro, né? Quanto que falta a Rosa? Acho só. Tem que ver aí, isso tem que ver. Quanto que tem que ver? Tem que ver aí três, dez e quincentos, três e o c Köö. Tenho certeza, né? Você é tanto, né? Bom, bom, falou aí, foi a última coisa. Beleza, beleza. Tem 336, falta 14, vai encher o da rosa. Dinheiro não pesa, né? Não. Já encheu o seu? Já, já tá cheio. Vamos encher o do dohão agora. Tirando foto aí? Estátua? Fica colado na parede aí que o cara vai achar que é foto. Essa estátua tá tipo preparada pra dar um tapinha na bundinha, não tá? Fala verdade. Tô tomando café, mano. Tá tomando café, tem que ficar tremendo aí. Tapou. Caralho, vai morrer do coração aí, mano. Se não tem café aí. Sou viciado em café, mano. Cê é louco. O cara é mágico, velho. Ó a sujeira aí desse chão aí já, ó. Cheio de camisinho. Esse copo aí demora mais de 200 anos pra decompor, mano. Fazer um showzinho aqui pra vocês, ó. Engraçado. Aqui você tá tocando o tamborzinho. E aí eu tô ouvindo o barulho de violão. É, eu tô tocando violão. Olha isso aqui. Cheio de coisa errada. Ué, você que tá jogando aí? É isso que acontece. Esse café aqui não é meu não. Esse negócio aqui no chão aqui é de usuário, mano. Ele tá enferrujado já. Longe de mim. É, isso daqui, ó. Essas latinhas amassadas é de usuário de crack. Tenho certeza. Eu tenho uma notícia aqui. Esse é meu tomar café. Uma garrafa. Você já deu 712? É, como eu já tinha 25 ali dentro. Vem quantos que falta aí. 249 deve ter. Tem 252. Tá, eu vou colocar o resto. 48. Aí, aceita aí. Você pediu pra mim. Ah, você mandou? Você mandou. Ah, eu pedi pra você. Chega aí, então. Pediu pra mim de novo. Deixa eu sair daqui de perto. Não, foi eu. Acho que eu aceitei. Eu aceito. Falta 41. Então, né? Deixa eu ver. Ah, e 300. Seu tá cheio. Uh. Caralho. Uma hora isso cai, viu? Esse barraco aqui. É, tem que dar as marteladas aí. O melhorzinho que tem é o satanás. Tá, porra. Que que é isso aqui, velho? Passa pra lá, hein? Passa pra lá. Caralho. Que porra é essa? Faz uma oração, pelo amor de Deus. Que isso, mano. Sai. Sai desse corpo aí, mano. Fazer uma cosquinha pra ver se volta aí. Eu tô passando a mão. Tô achando lá do outro lado. Já fez buraco aí com o martelo. Calma pra sua oração. Calma. Vou tirar uma foto surta. Vou até tirar uma foto surta. Caralho. Camera dessa. Esse tamanho no rosto. Eita, porra. Mas não sei tirar foto aí de baixo, não, mano. Do rosto aqui. Merda. Vamos saber como é que é. Não, mano. Eu vou jogar essa carteira de habilitação longe. Que porra de carteira de habilitação é essa, mano? Que você tem? Carteira de habilitação é carteira de motorista. Ué, mas por que que você tem esse troço? Ninguém tem isso. Não, vai querer. Eu sou da lei, né, mano? Vai que os policiais não fale. Ué, mano. Mas eu tenho carteira, mas eu não tenho a carteira em si. A física. Tem que ver. Se você for pego pela polícia, você tem que apresentar a habilitação. Ué, mas por que que eu não tenho? Eu tirei a carteira. É, mas você já perdeu, né? Você tem que ir lá. Você já perdeu. Você morreu, foi roubado, etc. Nossa. Mas a polícia me para e nunca, nunca fala nada. Ah, tem uns que perguntam. Direto que... É, fala, tem carteira. Aí eu falo, ah, tenho. Ele verifica e vai embora. O que eu vou fazer? É muito fortudo, viu? É, eu, pra mim, até então, eu não sabia que tinha esse papel, o papel em si, né, da carteira. Então tem que ir lá e comprar de novo, né? Tem. Toda vez eu já comprei um monte. Nossa senhora. Eu tinha guardado uma em cada carro meu, sabe? Aham. No porta-mala. Uma vez a polícia me pegou, eu tava sem, eu falei que tava no porta-mala. Aí o policial me levou lá no meu carro, eu não conseguia mais abrir o porta-mala. O cara me levou na concessionária pra pegar um carro, pra provar que minha habilitação tava no porta-mala. Caralho. Esse aí tá querendo prender, né? Aí o cara, e vem falar que nunca, eu só compro uma vez. Sorte. Cadê o outro? Por que eu não tô cheio, vocês tão cheio? Isso foi rápido. Vou colocar... Aí fota mais 76, você falou pro 102, não foi tempo? Aham. Então fota 73. Ah, eu tenho aqui então, foi até 88. Agora só enche o do corpo então. Os caras tudo armados aqui na praça, velho, todos, todos, sem exceção. Não tem polícia, tão aproveitando. 76, né? Isso, 76. Aí vê se deu 300. 300. E uma habilitação. O cara anda armado, mas anda armado com habilitação. Tá certo, né? É. Não vai pegar mais tempo de cano, né? Tem habilitação. É 5 mil sem habilitação, andar sem habilitação no jogo. Eu sou todo errado. E é muito mais cara. Mas eu tenho habilitação. O meu já foi. Quem que falta aí? Ah, é falta do corpo de vocês, né? É. Poderia ter uma mensagem falando se você tem ou não habilitação. É, eu vou esperar seguir. Eu vou manobrar meu caminhão. Minha camisa é louca, vai ficar trocando de cor sozinha. É, ela ficou bugada. O meu ficava vendo o cabelo. Agora eu vou marcar aqui. Vamos andar muito quilômetrozinho. Vão sair fora da cidade ou...? Oito quilômetros. É. Mas vai passar pela cidade? É. Bora? Sim. Ah, pode ir. Ela vai chegar. Vai chegar melhor que nós ainda. É mesmo. Tô junto. Também ainda vai passar. Olha ele vir. Olha o bicho vir. Uhum. Eu vou juntar você e talvez dá. É, eu vou. Eu tenho que tornar meu caminhão, mas... Mas os caras falam que não adianta tornar? Não. Ei, não era pra vir por outro caminho? Não era pra ter entrado ali atrás? É, eu sempre vou. Mas é porque não tem polícia. A gente tá aproveitando isso. É. Mas e os caras, mano? Tem que ficar esperta. Tem que ficar ver nós aí. Querer roubar. Ah, mas vai saber. Tem que ter droga no corpo. Tem que me informar com alguma coisa. Ah, isso não pode roubar. Não tem polícia, né? Só sei que o Tonhão bateu lá pra 120. Eu vi isso. O cara sumiu lá. Olha o empurrão. Hum. Olha o outro ali parando. Opa. Hum. Ah, eu passei na areia e perdi velocidade toda. Valeu. Ele tem aquele impulso que sim. Ah, qual é? Qual é? Descobate foi desculcado. Tem que ficar aquele pegando ventinho aqui. Aí, ó. Tomou impulso, hein? Agora já era, hein? Imagina os piscais com o parede de quilo, mano. Ah, e vão parar um, ou o outro dois vai embora. Quer ver que conheceu? O mais bobeu. Sempre o pior. A sorte aconteceu alguma coisa de ruim com você? É raríssimo, você andando comigo. Vai acontecer comigo. Aí, já chegou, praticamente. Ah, sim. Aqui. Tá só uns quatro quilômetros. Só uns quatro. Quatro ponto setenta. A curva, a curva. Que isso? O cara já sabe onde tem que virar. É meu salário, caiu na conta. De novo. Toma, esse imposto tá muito caro aí. Você paga quantinho, pô? 100? 100. Né, rapaz. Você faz favelha de 100? Eu também. Enquanto não aumentar, tá bom. Nossa, isso aí é bom. Aí, a parte de rico agora. É a rua que eu vi lá. Esse cara vai passar direto. Também. Carro indo reto, caminhão. Pô, essas favelhas são muito pesadas, mano. O que é isso? Por que você tá tão rápido assim, velho? Olha o chuvinho. Eu tô achando que tem aquele negócio do GTA aqui, velho. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Já era, velho. Ui, cara. O scanner já... Já passou. Ui, a roda pulando. Você também. Eu tô pulando também. Que isso? A mão não acelera não, bicho. Tô a 120. Também é um pulo. Eu tô 148. Pulo. A descidinha vai ajudar. É, 150. 123. 158. Caramba. Então, o máximo 124. É, o meu também. Agora vai ficar um pouco mais. 130. 131. Ixi, você foi por cima? Ah, vocês vão por aí, né? Nossa, eu sou muito burro. Por onde eu passo? Eu sempre dou essa volta, velho. Caramba, esse cara corta ali, velho. Eu não percebi isso. Chegando. Os caras já estão lá. Já processou sem eu tô aqui. Eu acho que é de frente, hein? Tem que deixar, hein? De costa. Ah, é? De costa não tava dando pra mim, não. Eu deixei de frente e fui subir. Tá, não. De costa não. Poxa, eu venho aqui, mas eu corro muito, tá? Nossa! Eita! Cuidado com a água aí. O barco até mexeu aqui, tá? Viu? Ficar com o Tonhão aqui dá até um medinho. Porque sempre os policiais te pegam aqui e... Mano, sempre me dá merda, cara. Não sei o que que é. Ela tá acima de merda aqui, velho. Faço três seguidas, bicho. Sempre dou alguma coisa. Vou deletar algum a mais aqui do... Tem um quatro a mais. Não foda que agora, tipo, você pode deletar tudo. Tem como o policial pegar no chão, hein? Uhum. Ih, eu tô com certeza. De costa não tava dando mais, não, o caminhão de ré. Então agora de frente dá certo, é isso? Vai ali testar pra você ver. Acho que dá sim. Por aí, não. Acho que por aqui, ó. Aqui dá. Nem o tempo. O caminhãozinho ali dá, né? Os caras da TOC tá tudo aí, né? Eu quero pintar meu caminhão, mas esses caras não são? É duro. Eu tenho 17 anos, mano. Não posso ser preso, não. Olha lá a idade, 17. Nem dirigente, nem trabalhista. Nem dirigente, nem trabalhista. É, assim, pode nem tá aqui. Tá com reformatório. Seu senhor, fui criado aí na favela, aí... Já sabe, né? Eu quero comprar um, mas tipo, eu tô com pouquinho dinheiro. Nem pra comprar uma casinha eu tenho dinheiro. Tem dinheiro. Um milhão e meio. Tá com um milhão e meio? Tô. É, tá com pouco dinheiro. É, não? É, me passa o meio. Fica com um número redondo aí, que meio não serve. Não dá, mano. Deixa eu ver se o meu vai dar. Meu Deus. Quando você entrar com ele, ele entra com tudo e joga a frente dele na água. Deixa eu ver se o meu aqui vai. Ah, não foi, bicho. Como assim? Tudo também. Pô, todo mundo pula aqui. Será que eu vou me ferrar? Vou pular aqui essa porra. Pule em cima do meu que tá mais perto. Os caras doidos atrás do cozinheiro aí. Rapaz, os caras tão... É. E ele não é galpão, vocês viram, né? Ele é casa. É. Mas casa tem limite? Tem? Tem. É 300 kg que cabe. Não, 200 kg que cabe. Ah, é um caminhão? É, o baú tá. Praticamente. Se aquele galpão couber 5 toneladas, tá bom. Pô, demais. Foda que os caras podem voltar lá agora, né? É. Vai haver ainda 3 caminhões lá. Ah, ele tá armado aqui. A gente sempre também pegar e já pega droga e coloca o sujo, né? Aham. Agora eu já tenho aí... Não sei quanto que tem. Acho que tem uns 70 anos de sujo no caminhão. Não. Tem muito que eles empatiou lá. A roça tá dentro do banheiro. Nem foram lá. Foi. Eu fiquei com as mãos indo pra cima, sentada no vaso. Não, não fiquei sentada não. Fiquei lá em pé. O Taz ainda me viu aquele dia. Só que ele tinha me assaltado já, antes. Aham. Tô com dó de mim. Uma vez eu fui assaltar o cara, né? Eu dei dois tiros no cara. O cara fugiu. O cara tinha 50 mil no bolso. Aí eu dei dois tiros no cara, o cara não morreu. Aí eu dei uma coronhada nele e ele não morreu. Ah, doido. Aí eu bati nele e ele me matou, me bateu. Aí eu chamei o Admin e tal. Aí o cara ficou me chamando de chorona, sabe? Eu fiquei tão revoltada, fui dormir triste. Ele ficou me chamando de chorona. Foi uma ofensa. Ele chamou outros nomes feios também, mas o chorona foi o pior. Foi o que me deixou mais deprimido. Agora esse inimigo só vai tomar um. Só um, quer outra? Esse cara não sai do lado. Se quiser a gente coloca nesse aqui, depois eu tiro o caminhão e coloco outro aqui. Que acessa daqui, acessa o porta-mala. Ué. Vai acabar praticamente todo mundo junto. Tem dois Silva. Ó, gente chegando aí, gente chegando aí. Eu não tô querendo aí. Tchau, tchau, tchau.